Olá, eu amo esse canal, eu amo muito! Para que volta! Voltar na vida real? Voltar lá! Meu bem! Eu estou acabando Então, a gente queria fazer agora o língua nacional atualizado, pra que ele tá bem defasado. O negócio é caber tudo que a gente precisa falar naquela melodia, mas vamos tentar. Ó, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as mangens secas da crise daqui em São Paulo De um povo erói que se faz de cansaço, panelaço e quatro milhões passando fome E o sol da liberdade dos acusados da Lava Jato Não brilhou num céu de DG, Amar e outros tantos sem nome Se o pior dessa desigualdade social e econômica Conseguimos abafar com um braço forte Em que o seio, arma apontada do menor sem sorte Desafio nosso senso de humanidade, aprovamos a redução da maioridade Jogando nossos filhos à própria morte Ó, pátria armada, esculachada, abandonada Trazer um sonho intenso, despertado por uma bala perdida De amor e de esperança, de machismo, racismo, homofobia e intolerância Tomamos de sete a um Se o teu cor do céu não se for que teve chegada da polícia A manchete de um massacre na capa do meia hora resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, és estuprador E o teu futuro espelha essa violência até a loteada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó, pátria roubada das etnias indígenas Calabralista, banhada dos filhos Neste só, és mãe, pobre, nega, sober e gentil Pátria superfaturada, abortada Na parada gay, espancada O galo já não canta mais, não canta galo A água já não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jurar de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é o inferno, a cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de saudar Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O galo já não canta mais, não canta galo A água já não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jurar de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acaba lá no morro dos prazeres E a vida é o inferno A cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por mar já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar Ou um pouco de raiva por rir Ou um pouco de fome Se alguém mandou Mandou parar a cruz Depois a doção Mandou parar a cruz Mandou parar a cruz Mandou parar a cruz Mandou parar a cruz Que é coisa dos nomes Mandou parar a cruz Como seUp Aplausos